E agora nós vamos falar aqui com o Luiz, que é o vendedor da FIPAL, o Luiz Henrique E também o Rodrigão, que está aqui junto com o Zé Léo, os dois no Medir Esporte, viram até aqui Podiam estar em casa, né? Mas para falar da FIPAL de Morama Todo mundo conhece a FIPAL de Morama, sabe da tradição, dos profissionais que tem a FIPAL Para você que está aí acompanhando o Zé Léo, um grande abraço E os dois estão aqui para, agora veio aqui os dois aqui para falar Um já é bom falar, dois é melhor ainda, né? Seja bem-vindo, Luiz, seja bem-vindo, Rodrigo, bom dia Bom dia, Zé Léo, bom dia, amigo, ouvinte da Ilustrada Quém Tudo na paz, né? Tudo na paz Bom dia, Rodrigão Bom dia, Zé Léo, bom dia, Leozinha, bom dia, ouvinte, esteve certo Obrigado, Zé, pela gentileza da gente estar aqui junto, né? Bom, a FIPAL a gente tem desconto em carros agora, é 5 mil, outra é 3 mil Quero que você me fale o que tem na FIPAL para essa semana, para quem está ouvindo Que quer comprar um carro, ou quer dar o carro usado no negócio, para tirar um carro novo O que você tem para oferecer para quem está acompanhando o Zé Léo nesse momento no domingão? Zé, a FIPAL preparou aqui, tem várias ofertas, né? Ou seja, só não sai de carro novo mesmo, nesse finalzinho de ano, só quem não quer Certo Mas são várias ofertas, taxa zero, ou seja, além de taxa, você vai ter preço especial E uma avaliação, só o Luizão, lá da nossa avaliadora, pode fazer para você Luizão é bom para avaliar carro Não, rapaz, e outro avaliador você não encontra É caprichoso mesmo Isso, esse capricho, meu, é justamente para você sair de carro novo É o lugar mais bem avaliado ali na FIPAL com o Luizão Com certeza, Zé E sem falar da troca com o troco ainda, você sai de lá, deixa seu carro e ainda sai com o dinheiro Depois você vai explicar isso aí, vamos lá, Rodrigão Vamos lá Zé, nós estamos com uma promoção então aqui, vamos começar pela linha dos populares O popular mais barato do Brasil, outro lugar você não encontra Quer sair de carro zero, 3 anos de garantia Um Palio Fire, duas portas, por apenas R$ 26.490, né? Você vai dar uma entradinha aí de R$ 14.000, o restante parcela tem 60 vezes de R$ 299 Olha, R$ 299 apenas E a Mercedes fixa, né? Parcela fixa e outra coisa, esse daqui é o sistema de CDC Ou seja, caso você queira adiantar o pagamento, está sobrando um dinheirinho lá Paga a primeira e a última de teste para frente, ainda abate um pouco mais entre o júri, meu Zé Ou seja, então aqui... O que mais que você tem lá? Com certeza O outro carro que você tem Outro carro é o novo Uno, esse carro aqui vale a pena O novo Uno está bonito, hein? Para você que não conhece, ir lá na loja conferir o novo Uno, a Piat V 1.0 Completar seu ar-condicionado, direção ideálgica, vidro elétrico, ferro elétrico, airbag, ABS Está totalmente mudado Interna mais bonita do carro, 3 anos de garantia Também está com pressão, Zé De R$ 38 por R$ 35,990 Taxa zero também, financia sem juros Maravilha, né? Olha, outra coisa que você que está ouvindo agora aí Você que está acompanhando pela Ilustrada, pelo portal Você fala, mas Zé, eu estou devendo uns R$ 5.000 na rua, Zé É? Está devendo, filho? Tá E eu tenho meu carro, o que eu faço? Falei, você faz? Você vai lá na FIPAL A FIPAL vai avaliar o seu carro, certo? Aí você avaliar lá, por exemplo, o seu carro em R$ 20.000 Você fala, eu quero R$ 5.000 para pagar minhas dívidas Ela vai devolver, vai dar R$ 5.000 para você Que é o troco na troca Você vai receber o dinheiro E você vai dar de entrada ainda o restante de um carro novo Além de você sair de carro novo Sabe, você vai recebendo dinheiro para pagar a sua conta Luiz, como é que é isso aí, Luiz? É, funciona mais ou menos dessa forma que você falou, galera Você chega lá com o seu carro, ele é avaliado, tá? E o valor da avaliação Você quer lá R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 8.000 De volta, a gente pega o seu veículo no valor avaliado Te devolve a diferença, ok? Esse valor que você precisa E o que assombrar dessa avaliação é dado de entrada no veículo novo Aí você sai de lá, de veículo zero quilômetro Com uma parcela com juros muito baixos Com dinheiro no bolso Com parcela que cabe no bolso dele também Com uma parcela que cabe no bolso de carro novo E com dinheiro no bolso, Daniel Nada melhor do que isso Tá vendo? Você que tá ouvindo, você que tá acompanhando Que moleza que é? Moleza O cara não vai ficar devendo na rua, ninguém vai falar nada E sai e fica com carro novo Moleza Igual essa promoção aqui que o Rodrigo falou, né? Você sai de lá com uma parcela de R$ 299,00 por mês De carro zero quilômetro com R$ 3,00 de garantia Olha só que facilidade Tá vendo? Só a FIPA pra fazer isso Só não compra carro hoje quem não quer, tá, Daniel? É verdade Tá muito fácil Parcelas boas Veículos de qualidade Temos mais ofertas aqui também, né, Rodrigo? Fala aí mais um pouquinho Tem mais uma oferta aí, Rodrigão? Vamos lá, Rodrigo, mais oferta Esse aqui você quase não conhece, mas é um negócio Ah, eu tenho, né? Um carro, peça no carro, Rodrigo Você que tá acompanhando pelo portal É um carraço mesmo Você quer ver pra podar um carro, né? A velocidade que ele tem, né? Com certeza Tem muita coisa Finalzinho de ano chegando Precisando de espaço aí Ou então a família tá crescendo Porta-malas Maior porta-malas da categoria 520 litros Vale a memória Pode levar a sogra, a sogra, a sogra, a cunhada também, né? Não pode dar a cunhada muito de minissaia A cunhada queria olhar, né? Vai, vai Então, Zé A cunhada tá com uma super oferta O carro aí, você que acompanha Você pode até agora, lá no site da FIT Montar o carro Você vai ver com o descontaço Que a Fibau preparou pra esse modelo Certo A cunhada até ativo em 1.4 Completar a sua ar-condicionado Direção ideólica Vídeos elétricos Avas elétricas Computador de bordo Três anos de garantia Já versão 15 e 16, né? Por apenas 43.690 O preço do carro aí Você vai acompanhar agora lá no site Vai estar ali na faixa dos 47 mil A Fibau preparou um descontaço Vale a pena você vir nessa segunda-feira Aproveitar que são poucas unidades, né? Que a gente tem lá na loja 43.690 Três anos de garantia Aí, lembrando também Que a FIT oferece Três anos de seguro mecânico Que é o com FIT Você sai da loja com o carro Certo? Deu uma pane aí no meio da rodovia, Zé? Deu qualquer pane Você liga no 0800 FIT tem ali um serviço 24 horas De guincho pra concessionária Primeiro ano aí você tem despesas de hotel Referente aos Passageiros do carro Quantidade, né? De passageiros do carro Retorno do carro pra loja Táxi, carro, reserva Ou seja Aqui na FIT Você não fica na mão Então além do carro O carro mais vendido da categoria Ainda tem toda essa facilidade De você não ficar na Não ficar A ver navios na estrada aí Verdade, Rodrigo Luiz E agora? A Fipau vai vender pneus também? Eu quero que você fale Pra quem tá ouvindo agora nesse momento Tá ali pro portal Como é que é isso? Vai vender pneus também a Fipau? É, agora a Fipau também Entrou na linha de pneus, né? Tá vendendo pneus Pirelles e Continental Pra toda a linha Fiat Além de todos os acessórios Que a gente já tem lá Peças, serviços Agora entrou também os pneus, né? Era o único produto Que faltava ali pra gente Mas agora tá bem completo O nosso setor de peças Temos lá os kits de acessórios Montados com super desconto Aqui, ó Dá uma passadinha lá Você não vai se arrepender Temos serviços com garantia Fiat Serviços com pessoal Altamente qualificado pela fábrica Serviços de funilaria também Instalação de acessórios Serviços mecânicos Revisões Troca de óleo E agora até mesmo A troca do pneu Seu pneu tá ruim Antes de pegar a rodovia Você dá uma passadinha lá na Fipau E sai com seu pneu novo Pra ter uma viagem tranquila E não correr risco aí Nessas rodovias perigosas Que a gente tem por aqui É verdade, né? Tem que... E que conselho você dá Pra quem vai sair com o carro Viajar O carro tá... Por exemplo, tá... Tá usado já Ah, eu vou viajar E não faz um check-up E ele vem fazer um check-up Pois é Pra ele viajar com tranquilidade Exatamente Com responsabilidade Tem que fazer uma revisão no seu veículo Porque um simples alinhamento E um balanceamento na roda do seu carro Pode fazer toda a diferença Entre você chegar bem E você não chegar ao seu destino É muito importante Muito importante É... Esse é uma questão de segurança É uma questão de comodidade Você investe lá um pouquinho Resolve o seu problema Coloca a sua família dentro do carro Tranquilamente Pode pegar a rodovia Numa boa Que o seu veículo vai estar Totalmente garantido Tranquilo Pra quem tá ligando o Vale agora Tô me entrevistando aqui O Luiz Henrique E o meu amigo Rodrigão Que são vendedores da Fipau Rodrigão Agora quer se me falar também Que você como vendedor Também pode vender o consórcio Fipau Que você falasse Qual a facilidade Que hoje tem Pra quem quer adquirir o consórcio Fipau Tanto de carro Como de imóvel Como de imóvel de serviço Verdade Zé O consórcio Fipau É considerado um dos melhores Da região Justamente pela facilidade E é regional né Exato É nosso aqui né Não tem que ficar Não é a nível nacional Nacional Onde a sua dificuldade De sair a tua carta Pra ser contendido Leva muito mais tempo Como o Leozinho Deve a sorte De sair pela primeira pedra Olha Ele tá aqui de prova O Leozinho foi lá Comprou o consórcio Num dia No outro dia já tava de carro Vamos ver se pode É da mãe Só viu o mar da sorte Tá dando molé por aí né E levando a namorada E outra coisa né A gente fala assim Lógico A gente quer Que você aproveite Além da gente vender a carta lá Que o cliente aproveite E tire o carro ali na loja Mas independente disso A gente acompanha Que nós somos vendedores E a gente recebe muito Carta de crédito De outras marcas Só pra você ter uma ideia Teve um menino Que fez uma carta De imóvel lá De Se enganar Foi 130 mil Ele saiu Na pedra Esse dia O próprio lucro Que tem a carta contemplada Ele tá pagando A prestação E ainda sobra de dinheiro Com certeza O próprio lucro Que ele foi contemplado Gera juros todo mês Todo mês Hoje tá dando mais de 1% Muito mais que poupança Muito mais que poupança E aí A pessoa Ah não vou tirar não Porque Ele tirando O dia que tá lá Todo mês Vendendo juros Dá pra ele pagar a prestação Dá pra ele pagar a prestação E ficar numa rua E não perde E não perde E a credibilidade Que tem o consórcio Que palpa quem tá acompanhando E veio a comentar Justamente O Luizão tá aqui Não me deixa mentir A facilidade na hora do pagamento Porque não é só Você bastar ser contemplado A dificuldade na hora A burocracia Que alguns consórcios Tem na hora do pagamento Se não for da marca Suponha você com as marcas Se não for da marca Eles levam Eles te enrolam 30 dias E talvez Conta até um pouquinho Da pessoa Exatamente Pra entregar uma carta Pra pegar de outra marca Não A Fimpol é muito prática Além do consórcio A Fimpol é muito rápida Você chegou Foi contemplado Levou a documentação Tá todo dia Rapidinho Já tá pago Você já tá Escolhendo o teu bem Muito prático Luiz Henrique A pessoa que é empresário A pessoa que é agricultor Que tá me ouvindo agora A pessoa que é deficiente físico O que vocês tem Pra oferecer pra eles? Pois é A Fiat Ela trabalha com desconto Os exclusivos Pra empresários Microempresários Produtores rurais Taxistas Vamos falar especificamente De empresários Pra pincar pra estrada Hoje Nós estamos com desconto De 17% É um desconto Tá sem zeléu Pra você sair Com o meio 17% O agricultor O agricultor Rural O agricultor O agricultor Mais vendido do Brasil No Brasil É a estrada Sem sombra de dúvida O CNPJ E o proprietário Todo mundo É a estrada Parabéns mesmo É um veículo Que tem uma capacidade de carga Muito boa Altura de solo Excelente Economia Econômica É um produto De Comportável Comportável A durabilidade Do motor Fire Da suspensão Não tem um Hoje é difícil Bater numa estrada A concorrência Eles vão ter que penar muito Pra chegar ao nível Da estrada Beleza Números É O ano passado A estrada Vendeu A nível Brasil 180 mil A segunda Colocada Mais próxima Que foi A concorrente Volkswagen Saveiro Vendeu 70 mil E é Forou Ou seja As duas Concorrentes Juntas Elas não chegam Na metade Do número De ver A Você vê Como é Que a estrada Pegou É um carro Muito bom Desde o lançamento Da picape strada Ela já é líder Do mercado E o taxista Tem uma coisa Do taxista Taxista O taxista Ele vai lá Ele chega Ele compra lá O seu veículo Com isenção de IPI E o CMS Tá Ele vai ter Aproximadamente Depende do modelo Do veículo Que ele escolher Entre 30% De desconto Na aquilação Do seu veículo E por eficiente Meu amigo Rodrigo Eficiente Esse é um público Que a gente está Atendendo super bem É um público Que as vezes Que o pessoal Chega na concessionária As vezes Fica envergonhado Pela situação O que tem É normal Exato Ninguém vai discriminar Ninguém Com certeza Mas aí É um tipo De cliente Que nós atendemos Que o maior prazer Do mundo É Perfeitamente Tem um descontarço É muito prático As vezes Acham que é burocrático Você que tem Um portador de necessidade especial Conhece alguém Que está querendo adquirir o carro Vá na concessionária Porque as vezes As vezes a conversa É muito demorada É nada Muito rápido E prático A gente dá todas as instruções De qual procedimento Você seguir Desde ir até o Betran Agendar a perícia médica Depois de você voltar Para saber qual vai ser A tua isenção De ir até a receita estadual Receita federal Voltar à loja Montar nos orçamentos Exemplo disso Teve o último veículo Agora que eu vendi Até por Gil Simar Acredito eu que esteja Escutando aí Gil Simar Pacito Em 30 dias Ele já estava chegando Um carro Maravilha Muito amigo Com desconto Que o Luiz passou aqui Assim como o taxista Em média de quase 30% São 12 mil reais Um carro Dependendo do modelo E ainda o portador De necessidade especial Ele tem isenção Do IPVA também Ele não paga o IPVA Não paga o IPVA Olha aí Não paga o IPVA Meu Deus que bom E agora Pelo programa do governo federal O que vocês tem Para oferecer Para quem está em casa Agora O Pronaf O programa Pronaf Mais alimentos Ele tinha dado Uma paradinha Agora ele retornou Retornou novamente Retornou agora Uma picape estrada Hoje completa Você vai pagar 39 mil e 500 reais Não tem É a mesma coisa Extremamente rápido O financiamento Através do banco Você vai pagar O veículo Sem entrada Com a carência De um ano Uma parcela mensal Jurinhos baixos Aí É muito simples Muito fácil Você vai até A concessionária Procura um de nós Lá um dos vendedores A gente paga Passa também Todas as instruções E é igual O Rodrigo falou A Fiat Ela tem atendido Esse público especial Dela Esse público diferenciado Extremamente rápido Em menos de 30 dias Você já está Com o seu veículo Maravilha Vou aproveitar E mandar um abração Para o meu amigo Marcelo Que é o gerentão Que deve estar ouvindo Que eu tive com vocês A Tatiana Que é a esposa O Marcelo Ele é admirado Pela sua competência Pela sua humildade Pela credibilidade Que ele tem E ele Vem interindo Duas vezes De gerente E a Tuma Gostou tanto Ele falou Sempre que vocês falavam Olha, vou Pô, mas Fala lá Pessoal Deixar o Marcelo direto Aqui De tanto Que vocês pediram A FIPAL Viu com bons olhos E viu o carinho Que ele tem Com todos vocês O que eu admiro No Marcelo É a humildade E ele quer ver Vocês crescerem Quer ver vocês venderem E é isso Que um gerente Faz a diferença É trabalhar unido Trabalhar motivado E faz aí Com que a FIPAL Cada dia Tende melhor Só tem que dar Os parabéns Para você Marcelo Que é um gerente Exemplar Um menino ainda Mas um menino de ouro Que tem um futuro Brilhante pela frente Na empresa FIPAL E como vocês dois Também tem um futuro Muito brilhante Você O Rodrigo Trabalhou em outra empresa Aqui no Arama Veio para a FIPAL E pegou tudo Já o jeito da FIPAL Você viu que Realmente a FIPAL Era ter um respaldo Bom para você Para você Vender Com tranquilidade Negociar Isso é muito bom Luiz e Rodrigo Ter esse respaldo É excelente Você saber Que você pode Confiar naquilo Que você está Oferecendo Para o seu cliente Que você não vai Deixar ele na mão É uma empresa séria Nunca Nunca tem Intentão De lesar Ninguém Foi todas As negociações Feitas às claras Tudo em pratos Limpos Em cima da mesa Toda a informação Que você precisar Você vai ter Não mentir Para o cliente Não tem mentira Não tem enganação É muito sério Muito honesto E muito justo Às vezes o cliente Pode achar ruim De uma ou outra Avaliação Que é feita Mas é feito Honestamente E explicado Para ele Os motivos Daquele valor Tudo A melhor maneira Possível A gente tenta Ser o mais direto Sem enrolação Sem encheção de saco Sem ficar pegando no pé Você chega lá Você é muito bem atendido Tem lá o cafezinho Para você tomar Tem o suco Tem a água Tem o refrigerante As pessoas te atendem bem Desde a zeladora Até o gerente Marcelo Qualquer um Que você chegar lá Você vai conversar De igual para igual Ninguém tem intenção De ser melhor Do que ninguém ali Todo mundo está ali Para atender E atender bem Qualquer dia da semana Não tem Não tem horário Se você precisa De um atendimento Fora de um horário Normal de expediente Você liga lá Você vai ter O seu atendimento Se você precisa Que vá até a sua casa Nós temos lá O serviço de leve e trás Tem todo Muito bem claro ali Certo Rodrigão Vamos lá Opa Você quer de outra Né Será que Tem que respeitar Todas as agências De carros E todas Da revenda de carros De morango Que eu tenho carinho Por tudo é Mas assim Você vê a diferença Trabalhar na Futebol Com certeza É uma de duas marcas Diferentes aí Né E eu digo assim O sonho do vendedor Eu acho que é chegar na Futebol E se sentir à vontade também Exato Porque a gente sabe Que a vida Tipo assim As condições Você pode negociar Você tem aquela facilidade Para negociar Com o consumidor Que até a vez Nem depende do gerente O Marcelo Fechei um carro Muitas vezes Ele pode só levar Para o gerente A gente mesmo Tem que ter a competência Você que é vendedor Que está em casa Ouvindo esse momento No portal Você tem que ter a competência De negociar o carro O produto que você está vendendo Você mesmo Não muitas vezes Levar só para o gerente Só para o gerente O gerente tem tanta coisa Para fazer E muitas vezes O cara carrega O gerente demais E aí Eu acho que O próprio vendedor Ele tem essa facilidade De negociar Não precisa nem do gerente Né Esse é o ponto Né Rodrigo Esse é o ponto Que a gente tem que elogiar Justamente o Marcelo Não pelo caçardinha Que a gente está aqui O Luiz também aprova Fala Dá uma resposta Para você Ele deixa você à vontade Isso que é importante No caso De dizer que a gente Tem algumas coisas Que a gente precisa Mas o Marcelo Deixa a gente Muita vontade Na hora da venda E ali Como está te comentando O sonho de todo vendedor É chegar ali Pela questão Não só financeira Porque a Fipal É uma empresa muito grande A gente vê que é diferente Grupo de rede Exatamente Então ele dá uma condição E o ambiente também O ambiente se tornou Gostou de trabalhar Exato Luiz lá Está do meu lado Ali É o time de futebol Não importa quem está vendendo Portanto é fazer gol É vender Essa é a que a gente fez O Marcelo Ele é uma pessoa Que não está Tipo assim O mestre de engenho Já foi aquela época Do gerente carrasco Ele é o tipo de pessoa Que já entendeu Que um tipo É se dar bem Tem que jogar Todo mundo junto Então ele está no bolo Se tem que ser o pessoal Todo mundo junto Tem que ganhar Ganha todo mundo junto Verdade Então Tipo é muito boa E eu quero que você Me fale agora Dos seminovos O carro Mas não quero comprar um novo Mas tem os seminovos Lá com garantia Da pipal Com revisados Como que é para a pessoa Adquirir um carro Seminovo Lá com vocês Nós trabalhamos também Com seminovos De todas as marcas Todos os modelos São veículos inspecionados São veículos periciados Pela terceira visão Então você vai sair Com o seu carro Com garantia Um carro revisado Um carro confiável Da mesma forma Que você chega lá E negocia um veículo novo Dando uma entrada E pagando parcelinhas A gente também tem planos Para os veículos usados Tem vários veículos ali Que você pode escolher Está lá à disposição Para você fazer o seu test drive Ah, falando em test drive Zé Léo Lembrando aqui Temos também a campanha A campanha da Fiat A campanha do Love Drive Isso Você chega lá Você faz o test drive E concorre a oito veículos Zero quilômetro Que maravilha, hein Tá Você faz Pelo simples fato De você fazer o test drive Você ganha um cupom Você se cadastra Na internet No site da Fiat E depois vai ter um sorteio No fim do ano E você pode ganhar lá Todos os oito veículos Tá, Zé Léo Temos a Frimo Sendo sorteado O Gran Siena Estrada de Venturi Temos lá Vários veículos top de linha Lá Para você Se vai Mesmo que você não compre Vai que você dá a sorte De sair De ganhar um veículo desse Né Léo Verdade Quer aproveitar também Para dar um abraço Para o Wagner Que é o diretor-geral de vendas Estive conversando com o Wagner Sempre falo para ele Wagner Aprendo muito com você Porque a gente conversar Com pessoas inteligentes A gente vai aprendendo Cada dia mais E o Wagner Admiro ele Pela credibilidade Eu sei que ele é um Cara super ocupado Que não é fácil Ser um diretor de vendas Não é Wagner A gente sabe Como é duro Mas ele faz Eu venho lá Nossa Atende todo mundo E tá aprovando aqui Tá ouvindo aqui Tá Ele tem uma categoria De fazer as coisas bem feitas E ele exige da equipe Porque ele tem que cobrar Como diretor De comercial de vendas Ele tem que cobrar E tem a Laura Que vai cobrar dele Os diretores Os diretores-gerais da empresa E isso faz Porque então A credibilidade da empresa É muito mais Porque tem profissionais Do estilo do Wagner Da Laura Do Marcelo E a gente fica feliz Aí também De ter essa parceria Com o Domingão do Zé Léo Com a Rádio Ilustrado Também no Jornal Mora no Estado Que agora Estão também no Jornal E a gente Desde quando entrou a FIPAL Que tá comigo Então eu tenho um orgulho Muito grande De falar da FIPAL Porque a gente vê Que ali tem responsabilidade E ali vende produtos mesmo Com garantia E com atendimento Que tem a FIPAL Então a gente só tem que Agradecer a Deus E a parceria Que vocês têm comigo Que a FIPAL Pra mim É uma empresa minha Considero Eu também me preocupo Até atender as pessoas Porque Todo que eu converso Ah, o Zé Léo do Domingão Então eu fico feliz Que as pessoas Vêm de fora E fala do programa da gente E eu ouve aqui As ofertas Que vocês têm E isso é muito bom Pra mim E a gente fica feliz De ter essa parceria Com a FIPAL Essa aí, Zé Léo É uma parceria de sucesso É verdade Não dá mais pra separar Não Se quiser não E quero agradecer A vocês de coração E eu admiro vocês hoje Vocês têm um futuro Muito grande pela frente Eu acho que Quem semeia coisas boas E vocês estão semeando E eu sempre falo Que vemos A gente aprende Cada dia que passa E você conversa Com uma pessoa Que é vendedora E você aprende também Algo diferente De que você Tá fazendo E aí com isso As experiências De outras pessoas Vai passando pra gente E a gente vai Se motivando Pra atender melhor ainda E vender mais É isso aí A gente vai aprender No dia a dia Cada atendimento É uma lição pra gente Porque quanto mais Você produz Mais a empresa vai bem E nós Vendedores Também sou vendedor Nós temos que ter Produtividade pra empresa Nós produzimos na empresa Então nós temos Sempre um emprego garantido E nós temos tudo Pra crescer na empresa também E não tem nada melhor Não tem uma satisfação Melhor pra nós Porque gostar de vender Ou você gosta Ou você não gosta E a gente faz assim Não tem coisa maior Que a sensação Na hora da entrega De um carro Você vê o sorriso Do cara Da esposa Do cara Da namorada Não tem nada que pague Além do lógico Não tem nada que pague A satisfação De você ver O cliente feliz Muito bem atendido É muito bom Zé Deixa eu aproveitar aqui Que os meninos aqui Estão ligadinhos O Evandro Acabou de mandar uma mensagem O Evandão Eita Evandro É de boa Pediu pra mandar um abraço Pro pessoal O Evandão O Carlos Magno A Mara A Marinha O Tony Que tá lá A Leandro O Tony Está aqui do meio O Tony Tá vendedor bom Também o Tony Difícil derrubar Ele assim O homem é fera Que cabelinho arrepiado Ele vira A Sueli A Elô A gente tem um pessoal A Sueli Vai café As meninas lá O Júnior de Tessas O Rafael O Vitor Rafael Enfim Tanta gente O Carneiro Tanta gente Que né É muita gente Que tem lá pra atender E eu quero agradecer Obrigado pela participação De você aqui no Domingão Do Eleta E também no portal Obrigado Eu queria deixar uma mensagem Aproveitando que nós estamos No meio das crianças A pedir pra Deus Pra abençoar todas as crianças Que é o futuro do nosso país O futuro da nossa E do mundo Do mundo E em especial Mandar um beijo aqui Pras minhas duas filhinhas A Giovana Que vai completar Tá lá o vinho Que vai completar Três anos agora Dia 17 Um beijão pra elas E a minha pequenininha Minha caçolinha A Valentina Que hoje Que tá fazendo Oito meses de vida E pra minha esposa Também A Gisele Que bom Falar da família Fala Rodrigão Também tem Vai mandar um beijão Com meu fiote Já tá com 12 anos Doze anos Doze anos Pra minha mãe Pra Tereza Pra Nato Pra minha filhenta Que é Pro pequenininho O Gabriel Tão ligadinho aqui Que eu vou mandar uma mensagem Também que eu escutando Com certeza Assim como o Luiz Estendendo também A todas as crianças Que são o futuro Que seja uma condição Boa E a gente prepare elas Pra uma condição boa Pra um país melhor Falando do nosso gerente Marcelo Agora a esposa dele A Tatiana Tá grávida também É mais Mais um Ou a filha É um filho Mais uma criança Aí pro nosso país Marcelo tá todo cheio De casal Tá certo né Marcelo Família é família Constituiu Uma família maravilhosa Maravilhosa Bom demais Então tá Obrigado do coração Vocês dois Tem sucesso Pra você Que no dia mais Obrigado Boas vendas Na semana Marcos Vende 10 carros Cada um Tomado Tá certo